Eu estou aqui no Windows com um meia um mais conhecido como Hacker Man Tá, hoje a gente tá numa máquina virtual aqui Não é máquina virtual, é no meu PC mesmo É no meu PC mesmo, eu falei errado Eu estou realmente no meu PC, olha o meu PC Isso é meu PC A gente tá aqui no meu PC mesmo e a gente vai tentar destruir ele com o vírus Basicamente é isso Já vamos começar na Internet Explorer, né? Porque eu acho que já é um vírus em si esse programa Já é o maior vírus que vem no Windows já Vou botar assim, ativar site sugerido Já vou ativar Olha o Bing Pronto, aí sim, velho Tá aí, ó Botou o Bing? Tá aí, ele já foi pro Bing Não, pode parar o seu navegador Olha o Bing aqui, vamos pesquisar o que no Bing Vamos baixar o Baidu logo Não, baixa o Google Chrome primeiro Porque esse daí não vai nem conseguir baixar o Baidu Eu vou procurar o Google aqui Tu não vai... Eu te... Eita What the f... Pegou três vírus já aí Só nesse clique aí Tá, o Google Chrome aqui Agora a primeira coisa que pode fazer aí É trocar o wallpaper, né? A gente tem que trocar o wallpaper aí É verdade, né? Wallpaper... Só mostra o nome do usuário aí Só mostra o nome do usuário aí O Márcio Herobrine? É, Márcio Herobrine Então tem que botar um wallpaper do tema, né? Por favor E Herobrine... Pronto, aí, ó Caraca...